Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer Sim acredita no novo amanhecer Não tenhas medo, fica em casa que eu fico também E vai correr bem, tu vais ver Tu mereces muito mais És forte, abanas mas não cais Mesmo que sintas o mundo a ruir Quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir A estrada não é perfeita, apenas uma vida Aproveita, só perses, não tentares e não desistas de falhares O que não mata engorda, torna o teu sonho real Acorda, limpa as lágrimas e luta Segue o teu caminho e escuta A voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti Acredito em ti que tu és mais forte e tens o mundo a teus pés Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer Sim acredita no novo amanhecer Não tenhas medo, fica em casa que eu fico também E vai correr bem, tu vais ver E vai correr bem, tu vais ver E vai correr bem, tu vais ver Não tenhas medo lined com ti Amém Amém Amém